Bem-vindo ao canal Acapelas Tupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. E ela não me olhe, não diga nada E não saiba que eu existo, quem eu sou Pois eu sei muito bem quem ela é E fico contente só de vê-la passar Oba, oba, lá vem ela E estou de olho nela Oba, lá vem ela E estou de olho nela A noite é linda E ela mais ainda Todinha de rosa Mais linda, mais meiga E uma rosa Oba, lá vem ela E fico contente só de olho nela E mamá, e mamá sei, e mamá Lá vem ela E fico contente só de olho nela Não me importo o que falem que pense Pois sem saber, ela é minha alegria Ela tem o perfume de uma flor que eu não sei o nome Mas ela deve ter um nome bonito igual a ela Oba, 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 oba Oba, lá vem ela E fico contente só de olho nela Oba, lá vem ela E como dizer assim E como dizer assim? Como assim? Oba, lá vem ela E eu estou de olho nela 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 Estou de olho nela